Mais um dia sem você, cê achou que eu ia sofrer Tá enganada, é, tá enganada Os amigos marcam o rolê, hoje é papo de PT E só risada, é, e só risada Afogando minhas mágoas num combo de Jack Você em casa me ligando, porque não me esquece Tu se ferrou, achou que eu ia sofrer Quem tá sofrendo é você e eu no baile Junto com os amigos, já tô bem louco Se pá eu chapei o coco, amanhã bebo de novo Mas não perco meu tempo contigo Tu se ferrou, achou que eu ia sofrer Quem tá sofrendo é você e eu no baile Junto com os amigos, já tô sofrendo Já tô bem louco Se pá eu chapei o coco, amanhã bebo de novo Mas não perco meu tempo contigo Mas não perco meu tempo contigo Mais um dia sem você, cê achou que eu ia sofrer Tá enganada, é, tá enganada Os amigos, os amigos marcam o rolê Hoje é papo de PT E só risada, é, e só risada Afogando minhas mágoas num combo de Jack Você em casa me ligando, porque não me esquece Tu se ferrou, cê achou que eu ia sofrer Quem tá sofrendo é você e eu no baile Junto com os amigos, já tô bem louco Se pá eu chapei o coco, amanhã bebo de novo Mas não perco meu tempo contigo Tu se ferrou, cê achou que eu ia sofrer Quem tá sofrendo é você e eu no baile Junto com os amigos, já tô bem louco Se pá eu chapei o coco, amanhã bebo de novo Mas não perco meu tempo contigo Mas não perco meu tempo contigo Mais um dia sem você É a pessoa que eu ia sofrer Tá enganada, é, tá enganada Os amigos, o urma, o urma, o urma Hoje é papo de novo